Um fotógrafo fragrou um animal bem diferente aqui em Minas Gerais. Cíntia Godói. Mas de novo, esse aí também parece pato, parece um trem esquisito, é outro? Esse é mais feio que aquele outro. O que é isso? Isso é tudo engrovinhado, todo torto. O que é isso aí, Cíntia Godói? A garrinha misturada com o quê? Pois é, Mauro, bem estranho mesmo esse animal. Olha, ele é conhecido na região como Galo Doido. Será que tem alguma relação com o Clube Atlético Mineiro, Mauro? Até o nome dele, ele tem até nome, o nome dele é Esqui. Agora dá pra imaginar o porquê desse nome, né? É porque é bem de esquisito. E a gente vê pelas imagens que é uma ave bem estranha mesmo. Ela nasceu com modificações genéticas. O coração do galo fica embaixo da perna. O papo fica na lateral, embaixo da asa. E o escapamento, Mauro, nasceu na frente. E o mais engraçado é que ele se locomove em pé, como a gente viu nas imagens. Parece não ter problema nenhum pra se locomover o bichinho. Ele é tratado como um bebê pela dona dele, que a gente vê aí dando água. Ele, inclusive, é alimentado junto aos cachorros, como se fosse um animal de estimação dele. É, estimação mesmo. Ele dorme num lugar especial também, Mauro. Olha, e segundo a dona, Esqui dá super bem com todos os outros animais que tem na casa. O galo aí que a gente tá vendo nas imagens, ele é da cidade de Miralta. Perdão, ele é de Miralta, que é uma região ali na zona rural de Montes Claros, no norte de Minas, Mauro. Olha, ele nasceu ao contrário, pronto. Ele nasceu com tudo ao contrário. Asa de banda de lá de cá, barriga pra trás e bunda pra frente. Então ele nasceu todo esquisito, a verdade é essa. Agora, além de ser esquisito, vai desculpar, ele é bem feio, viu? Mas tá aí, se você tem um bicho estranho, manda pra gente. Como essa senhora aí, ó, tem esse bicho estranho. É uma anomalia, logicamente. Isso não é cruzamento nada. Às vezes o cara fala, isso é cruzamento de galinha com jumento. Por isso que nasceu isso aí. Não tem jeito. É a mesma coisa que cruzar formiga com elefante. Não tem.